Em outubro de 1980, quando eu era apresentadora do telejornal da antiga TV Tupi, recebi a incumbência do meu diretor de jornalismo para entrevistar Cleiton Aguiar, que viria então fazer a divulgação do seu primeiro show em Brasília, Mais um Mineiro na Praça. E realmente a entrevista foi ótima, uma pessoa super descontraída, e daí nasceu a nossa amizade. Tive a oportunidade então de conhecer a versatilidade e o talento do Cleiton Aguiar. Poeta, escritor, cantor, compositor, comunicador, e tive o privilégio de trabalhar com ele em várias emissoras, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Planalto, Rádio Estúdio Brasil, e fizemos muitos shows pela Amazônia e pelo Brasil. Então hoje eu quero expressar a minha gratidão a esse amigo tão querido, por tudo que ele fez, pela nossa comunicação, pelo rádio brasileiro, pelo rádio brasileiro, e também pela nossa música brasileira. Eu só tenho a dizer ao Cleiton Aguiar, gratidão! Eu só tenho a dizer ao Cleiton Aguiar.